A Adriana consultou com uma ginecologista aqui mesmo, na unidade móvel de saúde estacionada próximo da Vila Dic, onde mora. Saiu com exames realizados e a data de retorno já marcada. A gente tem mais comodidade tendo o trailer móvel para poder consultar do que outras unidades, até nem atendem a população daqui, manda a gente procurar outra unidade básica, um empurra para o outro. E é justamente este o propósito do caminhão, levar serviços de saúde até a população que tem difícil acesso. Facilita o acesso das pessoas à questão, aos serviços de saúde. Por outro lado, também propicia com que a unidade básica ou a unidade de saúde responsável pelo território mantenha um vínculo com essa população. E a partir deste vínculo se forneça e se tenha informações a respeito das questões relativas à saúde dessa população. A unidade possui dois consultórios e uma sala de procedimentos. Além da ginecologia, também são prestados atendimentos em enfermagem, clínica geral, pediatria e avaliações odontológicas. Aqui são realizados ainda exames preventivos, testes de gravidez, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, além de aplicação de vacinas e prescrição de medicamentos. A Vila Dique recebe a unidade todas as quintas-feiras, mas a ideia é chegar a outras regiões. Em 16 e 30 de julho, ela estará na Lomba do Pinheiro. No dia 26 é a vez do bairro Lajeado e 31 da Fundação Pão dos Pobres. O horário de atendimento é das 9 da manhã ao meio-dia e da 1 às 4 da tarde. Música 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 Música